Cada vez que me imaginei A minha vida se embol e tá dando dor de cabeça A minha fraqueza, a minha vida se embol Nascer uma tristeza Cabo longe o si, de mim perto o si Se não se bonecão perdeu-se a mina enlouqueci Baby, você vê a minha miss E só que o boco não está feliz Muitas vezes ainda sinto medo De um dia que eu abandonei o meu coração Para ver a minha simbola, para ajudar E sou uma poeta sem inspiração, querida Não me quito pá, chefei na mão Não me quito pá Não me quito pá, chefei na mão Não me quito pá Já não sei se eu aguentarei Suportar este afeto tão violento Que está-me a mastigar Ah, ah, por dentro Baby, por favor, não me inexpreze meu sentimento Porque por ti Só eu sei o que sinto Se me deixar, eu serei um anticapto Não é brincadeira, mas sim é um facto Baby, I love you Do you love me? Do teu love eu quero saber Então tell me Agora Já, 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 não quero mais nada Somente o teu amor Viver sem ti, girl Eu prefiro dar ao meu criador Poxa, minha vida sem ti não terá valor Oh, yes, I feel it when I'm sitting all alone Girl, I realize that you are my own I love you, I can feel it in my bone You are the queen of my own So, I don't wanna be lonely I just want you right by me But cuida de me, baby A me também na cuida de bom I don't wanna be lonely I just want you right by me I need some love I need some love Muitas vezes ainda sente medo E um dia vou abandonar o meu coração Para ver a mim Sim, vou para ajudar E sumam puertas e inspiração Querida Não me quitte, querida Não me quitte E nem me quitte E nem me quitte E nem me quitte A CIDADE NO BRASIL